Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a transportadora Log20, que ela está com o processo seletivo para motorista categoria C e D. Então vamos lá, a vaga disponível para o motorista entregador e os requisitos são habilitação categoria C e D, experiência comprovada em mínimo no ano e a vaga aí pessoal está disponível para a cidade de Diadema, São Paulo. Então se você mora em Diadema ou nas proximidades, você pode estar participando do processo seletivo. Os interessados devem enviar o currículo para luana.log20.com.br ou entre em contato pelo telefone da empresa que é 11 35 87 70 94. Lembre-se de enviar o currículo atualizado. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.